Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje galera nós estamos aqui em Head of the Falls galera, pra mais um dia de evento aí de Valentines 2017, o evento aí dos namorados né galera. Pessoal, hoje abriu mais uma competição e a competição pra estar colocando o resultado nela, tem que estar batendo um urso negro fêmea e um urso pardo macho, vai ser a soma Tore aí das menores distâncias né, então tem que abater quanto mais perto aí melhor galera. Eu traduzi lá, tá pedindo pra estar batendo o urso assustado galera, tá fazendo ele me atacar, quando ele estiver vindo eu vou estar atirando nele né, não sei se vai contar como ele é assustado galera, mas vamos fazer os testes aí pra ver o que que rola. Arma qualquer permitida, mas eu tô levando aqui o revolver galera, 454 né, e vamos ver aí o que que vai dar. Eu tenho a tenda aqui em cima galera, eu acho que eu já mostrei em outros vídeos né. Tem uma tenda aqui, é, tem um barril, tem um barril aqui galera, é, tá sem ração galera, mas atratividade também tá baixa, baixa não né galera, tá zero, mas vamos tá indo ali, geralmente tem algum urso ali por perto, então temos que pegar uma fêmea de urso negro. E vou andando aqui galera, e já mandando um salve aí também para o JD, lá do canal JD Player, é um canal que traz o conteúdo de Terranter aí pra quem não conhece né, é, e os vídeos também são muito bons galera, eu sempre tô indo lá dando a conferida, deixando uma curtida lá nos vídeos dele, que é sem dúvida com uma muito boa qualidade galera. Então, forte abraço aí meu parceiro, e tamo junto. Aproveitar também né, mandando um salve aí também para o Cobra, lá do canal Terranter Headshot Brasil, que sem dúvida nenhuma também traz bons vídeos aí de Terranter né, e aproveitar também né, mandar um outro salve aí para o canal lá Cinquete Terranter, que traz os vídeos lá também de Terranter, e também os vídeos muito bons também galera, esses três canais aí são excelentes galera. E esse Cinquete Terranter é um canal aí que criou, é um canal novo, criou há pouco tempo, mas deu uma parada lá por alguns problemas pessoais, mas agora tá voltando aí com todo o gás, e sem dúvida nenhuma tem tudo para dar certo. Quem quiser tá conferindo os canais deles aí, eu vou tá deixando o link aí na descrição, quem quiser dar uma olhada, só a gente tá indo lá e dando uma conferida, beleza? E vamos tá saindo aí galera, ver se a gente acha esse urso fêmea logo, e vamos ver se vai dar certo esse esquema aí de fazer ele nos atacar para estar batendo ele, vamos ver aí. Galera, voltei aqui ó, tem um urso bem próximo aqui galera. Tomei um susto rapaz. Não tô vendo, acho que tá depois desse morrinho aqui galera. Tá andando aqui rastejando galera, pra ver se a gente consegue abater ele aí. Ele não ó, ela né. Lembrando que tem que ser fêmea galera, o urso negro. Vamos ver aí então. Eu vou até com o revolver na mão galera. Tem outro pra lá. Eita. Acho que ele me viu galera. Não. Se ele vai me atacar. Espero que ele me ataca né, não fuja. Se ele fugir eu vou atirar assim mesmo galera. Vai. Ó. Boa. Vou atacar. Boa. Vou atacar. Boa. Nossa senhora. Caraca galera, dá arrepio. Hahaha. Vou confirmar aí galera, vamos ver se vai dar. Hahaha. Caraca. Coração acelerou aqui rapaz. Vamos ver aqui galera. Tomara que dê. 3 metros e 80 né. Esse revolver é forte pra caramba galera. Ó. Quantidade de coisa que pegou. Se bem que tava perto também né galera. Vamos ver. Boa galera. Competição ali ó. Então galera. O urso atacando. Conta também. É. Eu vou tá indo lá agora galera. Em. Eu acho que eu vou em Valdezbois galera. É. Vê se eu acho o urso pardo lá. Só que o dela tem que ser macho né. Então. Vamos ir pra lá. Se a gente. Ó. Já tem mais urso pra lá galera. Ó. Esse local aqui é muito bom de urso galera. É. Vamos ir pra lá então. Pra ver se a gente coloca esse resultado logo. E fatura os pontinhos. Vamos que vamos. Galera. Voltando aqui com vocês galera. Agora nós estamos aqui em Valdezbois galera. E. Tô aqui ó. Atrás desse urso ali ó. Já fugiu já umas duas vezes galera. Ele tá bem assustado. Tá difícil de chegar perto dele. Mas. Agora eu acho que eu vou conseguir. Pô. Aqui bem de boa. Andando bem de boa. Deitado. E vamos ver aí. Se ele vai me atacar agora. Tá difícil. Ha. E engraçado. Os ursos. Pardos. Era mais agressivo. Do que os ursos negros né. Agora parece que tá ao contrário. Ainda mais o urso macho ali ó. E galera. Esqueci de falar com vocês também galera. Não pode tá usando true stand. Nem torre. Ground blind. É. Essas coisas né. Que dá pra. Facilitar aí. Não pode. Tem que ser assim ó. Chegar chegando mesmo. Vou pegar a arma aqui na mão né. Vamos ver aí. Espero que ele não fug. Que bem de boa. Ele não me notou ainda galera. Vamos. Boa. É agora galera. Não posso errar. Vem. Bora. Boa galera. Tá no chão. O bichão. Volta aqui rapaz. Caraca. Tocou ficando no pescoço aqui galera. Hã. Tá o ursão aqui. Vamos tá confirmando. Vamos. Vamos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza galera. Entrei na décima sétima posição né. Hã. Consegui aqui. Mais um. Mais uma competição aqui galera. É. Que eu coloquei resultado né. Ganhei os pontinhos. Então é isso galera. É. Eu vou ficando por aqui né. É. Amanhã. Vai haver mais competições galera. E com certeza mais vídeo aí pra vocês. E. Lembrando também galera. Vai ter o The Hunter novo aí né. Call of The Wild. É. Hoje é dia 15. Vai tá lançando amanhã né. No caso esses vídeos. Vocês vão estar vendo dia 16. Então. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. O The Hunter já tá prestes a ser lançado. E. Vamos ver se. Se vai dar tempo de eu estar gravando as gameplays deles aí. Dele aí também. Essa semana já. Vamos ver. Aguardem aí galera. Então é isso. É. Não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like aí galera. Que é muito importante pra tá incentivando aí né. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.